Sorrindo a bela princesa Rainha de toda nobreza Triste é viver sem você no meu lado Fico baratinado, meu bem Não sei o que faço Sorrindo a bela princesa Rainha de toda nobreza Triste é viver sem você no meu lado Fico baratinado, meu bem Não sei o que faço Mandorinha não faz verão só Os dois querendo o nosso amor será melhor Então vem Me abraça e me chama De amor Prometo lhe dar meu calor Não dá pra viver sem você Sem teu cheiro, seu calor, seu olhar Então vem Me abraça e me chama De amor Prometo lhe dar meu calor Não Não dá pra viver sem você Coração bateu Bate coração Solidão se foi Você ficou Coração bateu Bate coração Solidão se foi Você ficou Oh, então vem Vem Me abraça e me chama De amor Prometo lhe dar meu calor Não, não Não dá pra viver sem você Sem teu cheiro, seu olhar, seu calor Então vem Me abraça e me chama De amor Prometo lhe dar meu calor Não, não Não dá pra viver sem você Coração bateu Bate coração Solidão se foi Você ficou Coração bateu Bate coração Solidão se foi Você ficou Coração bateu Bate coração Solidão se foi Você ficou Coração bateu Oh, yeah Bate coração Solidão se foi Você ficou Coração bateu Bate coração Bate coração Bate coração Bate coração Solidão se foi Bate coração Bate coração Obrigado.